E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai deduzir as expressões para tensão e para corrente no capacitor num circuito RC série mais simples possível aí. Olha só então quais são as nossas condições aí. O capacitor não vai ter tensão inicial e a chave vai fechar em T igual a zero. Então vamos dar uma olhada no nosso circuito aqui. Como a gente já viu, esse é o nosso circuito RC clássico. Ele é composto por uma fonte de tensão, um resistor R e um capacitor de capacitância C. Vamos estabelecer quais são as condições iniciais do problema aí. A gente vai resolver um problema para as correntes do circuito primeiro. Por quê? Porque é um circuito série e a corrente é a mesma em todo o circuito, que a gente vai chamar essa corrente aqui de I de T, porque ela é uma função do tempo. A condição inicial vai ser determinar quanto vale I de zero. Na última aula a gente já viu que em tempos iguais a zero, que essa chave fecha em T igual a zero, que I zero mais, que é igual, ela vai ser igual a V sobre R. Por quê? Porque o capacitor se comporta como um curto-circuito aqui, como se fosse um fio. Então a corrente que passa por esse fio num resistor R é igual a V sobre R. Então a gente sabe que I de zero é igual a V sobre R. Próximo passo é agora aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Tu lembra lá que a lei de Kirchhoff Kirchhoff é uma lei, então ela é válida para qualquer circuito em qualquer instante de tempo. Então vamos aplicar essa lei aí. Se a gente vir aqui por baixo, a gente encontra menos V. Aqui a gente tem uma queda de tensão no resistor, que a gente vai dizer que é R vezes I. Mais R de T. E aqui no capacitor a gente tem uma tensão VC, que a gente vai deixar indicada como VC, mas a gente sabe que VC é uma função do tempo. Isso aí tem que ser igual a zero. A gente já tem KVL, a gente já tem a condição inicial, agora a gente vai ir para o trabalho braçal de resolver essa equação aí. Então olha só o que acontece. Menos V, mais VR, que é a tensão no resistor, mais VC, que é a tensão no capacitor. E se tu lembra lá, a corrente que passa no capacitor, IC, ela é igual a C vezes a derivada da tensão no capacitor no tempo. Vamos isolar essa tensão no capacitor aqui. A gente fica com VC de T é igual a 1 sobre C. Agora a gente vai passar esse DT para lá e vai integrar. A gente vai ter uma integral de zero até um certo instante de tempo T, de I de Tau, DTau. Esse Tau aqui a gente troca, a gente não bota mais T, porque quando a gente integrar a gente vai substituir o T aqui. Isso é mais uma formalidade matemática aí. Vamos substituir o que a gente já sabe até agora. Então, menos V, mais RI de T, mais VC, que é igual a isso aqui. 1 sobre C, integral de zero a T, de I de Tau, DTau. Isso tem que ser zero. Vamos botar o que é constante, ou seja, o que não depende de T, de um lado. A gente vai ficar com RI de T, mais aquela integral ali, igual a V. Agora a gente vai derivar para se livrar dessa integral. Derivando isso aqui em relação ao tempo, a gente fica com... E a gente já vai dividir tudo por R. Então, vai ficar I' de T, que é a derivada de I em relação ao tempo, mais 1 sobre RC. A derivada da integral é a própria função. I de T, igual... Isso aqui, dividindo por R, é V sobre R. É uma constante, a derivada de uma constante em relação ao tempo é zero. Estamos avançando aqui. Chegamos na nossa equação diferencial, que relaciona as derivadas de I com os termos que não dependem do T, que seria o zero. Essa é uma equação homogênea. Essa equação homogênea a gente pode resolver por integração mesmo. Então, a gente vai ficar com DI, DT, igual a menos 1 sobre RC, vezes I. Lembrando que I é um I de T aqui, né? A gente vai passar esse DT multiplicando e esse I de T aqui para baixo. Esquecendo um pouco das nossas formalidades matemáticas. Agora a gente vai integrar os dois lados dessa equação. Então, isso vai nos dar logaritmo natural de I é igual a menos 1 sobre RC, vezes T. Tirando a exponencial desse lado e a exponencial desse outro lado aqui, isso aqui vai ser somado a uma constante. A gente vai ficar com o I de T é igual a E na menos 1 sobre RC, vezes T, mais C. E em uma coisa mais outra é a mesma coisa que tu multiplicar E na C, vezes E na menos T, sobre RC. E na C é uma constante e a gente vai chamar de K. Então, isso é igual a K E na menos T sobre RC. Chegamos na nossa solução aí. Agora a gente vai aplicar o nosso problema de valor inicial. Lembrando que I de zero é igual a V sobre R. Substituindo isso na nossa equação, a gente tem que I de zero é igual a K vezes E na zero, que é 1. Isso tem que ser igual a V sobre R. Então, K é igual a V sobre R. Chegamos aí numa expressão para a nossa corrente no circuito. I de T é igual a V sobre R, vezes E na menos T sobre RC. Está pronta aí a nossa expressão para a corrente. Agora a gente vai pegar essa expressão, vai voltar lá naquela expressão que diz que a corrente é igual a C vezes dV dt. E a gente vai ter que Vc de T é igual a 1 sobre C, integral de I de tal de tal de zero a T. Se tu substituir esse I de T aqui dentro, tu vai chegar numa expressão aí para Vc de T, que vai ser Vc de T igual a V, que multiplica 1 menos E na menos T sobre RC. Então, a gente chegou aqui nas nossas duas expressões. Uma para a corrente e uma para a tensão. Basta, então, a gente analisar o que essas expressões querem dizer aí. Vamos voltar para o nosso circuito. E dar uma olhada aqui. Olha só. A gente está aí com as nossas duas expressões. A expressão da corrente, Ic, e a expressão da tensão, Vc, aqui. O que acontece com o Ic? Quando o T é zero, a gente viu que o Ic era o V sobre R lá. Então, vamos marcar esse ponto aqui. V sobre R. O que acontece quando o tempo vai aumentando? Isso aqui é uma exponencial, cujo argumento aqui é negativo. Então, na verdade, isso aqui vai ser um número que em zero vale 1 e a partir daí ele vai decaindo exponencialmente. Para T muito grande, isso aqui se aproxima de zero. Então, para T longo, isso aqui vai ser quase zero. Antes disso, ele vai se comportar como uma exponencial. Então, na verdade, o nosso gráfico vai ser algo desse tipo aqui. Ou seja, a corrente no capacitor, ela começa num valor máximo, decai e vai até zero quando o T fica muito grande. O que acontece com a tensão? Quando o T é zero, isso aqui é 1, 1 menos 1 é zero. Então, a tensão no instante zero lá é zero. Quando o T fica muito grande, o termo da exponencial vai para zero e nos sobra aqui só o V. Então, a gente tem V aqui. Então, para tempos muito grandes, essa tensão vai se aproximar de V lá. Antes disso, ela vai crescer com 1 menos uma exponencial. Vai ser uma curva desse tipo aqui. Chegamos, então, na expressão para corrente no capacitor e para tensão no capacitor num circuito RC, no qual o C não tinha carga inicial. Não tinha nenhuma tensão inicial no C. A gente conseguiu interpretar bem esses resultados. E se tu olhar a nossa última aula lá de condições iniciais e finais, tu vai ver que ele é coerente com o que a gente viu lá. Ou seja, para tempos tendendo a infinito, a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte. Para tempos tendendo a zero, a tensão no capacitor é zero. E o inverso ocorre com a corrente. A corrente começa no seu valor máximo e vai para zero para tempos muito longos aí. Nas próximas aulas, a gente vai continuar investigando esse circuito RC. Vamos dar uma olhada em outras configurações que podem acontecer aí. E vamos chegar em expressões ainda mais gerais para esse circuito. Era isso aí, então. E até a próxima aula. Tchau.